E seguindo com as informações, o Cadastro Inclusão é uma ferramenta que possibilita a emissão de um certificado para comprovar a situação de pessoas com deficiência. Lançado pelo governo federal em março, esse cadastro tem o intuito de armazenar as informações de pessoas com deficiência em todo o país para reduzir a burocracia no requerimento de direitos como benefício de prestação continuada, além de atestados para concursos públicos. E para sabermos mais detalhes sobre essa medida, nós vamos conversar agora com a assistente social, Priscila Cardoso, que está conectada com a gente pelo Google Meet. Boa tarde, Priscila, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, prazer estar aqui com vocês. E um prazer também para a gente, né, te receber nessa tarde. E para começar a nossa conversa, qual o impacto que essa medida trouxe para as pessoas com deficiência? Essa medida, ela é uma medida importante, ela consta já na Lei Brasileira de Inclusão há bastante tempo, né, então vem ao encontro, assim, de um desejo do movimento social e da população das pessoas com deficiência, mas ela ainda não tem o impacto que nós esperamos que ela tenha, né, no futuro muito próximo. Porque ainda está vinculado somente as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada e que já apresentaram a sua condição de pessoa com deficiência para esse benefício e para as pessoas com deficiência aposentadas por incapacidade. Então, nesse momento, só esses dois grupos serão beneficiados por esse certificado que ele vai ser vinculado a este benefício, né? Então, a pessoa ali no aplicativo Meu INSS pode gerar esse certificado de pessoa com deficiência e esse certificado valida, então, essa condição, né, esse modo de estar no mundo para os outros serviços e para as outras políticas públicas também. Então, ainda tem essas lacunas, né, que precisam ser revistas e para que elas também entrem, né, que façam parte desses direitos. Exato. A dificuldade maior que nós temos hoje é porque a pessoa com deficiência tem, sim, um rao imenso, grande, assim, no nosso país de direitos que foram conquistas das pessoas com deficiência organizadas nos movimentos sociais, mas ainda cada instituição, cada serviço, cada política exige um tipo de documentação para comprovação dessa deficiência. Então, hoje, as pessoas que, por exemplo, não estão recebendo esses benefícios continuam essa peregrinação, digamos assim, porque para eu ter acesso ao transporte público com a gratuidade é um tipo de documento, para eu ter acesso no concurso público é outro tipo de documento, para eu ter acesso ao segundo professor em sala de aula é outro tipo de documento. E, além disso, nós temos o agravante de que, geralmente, todas essas solicitações são de atestados médicos com validades recentes. Então, esse certificado, quando ele estiver válido para todas as pessoas, a gente, sim, vai conseguir avançar, porque a gente sabe que a deficiência é uma condição permanente, ela não é temporária, então não há necessidade de você ficar renovando atestados médicos para comprovar essa condição. Então, hoje a gente tem esse nó ainda nessa política, mas a forma como o Cadastro de Inclusão está colocado para essas pessoas que já recebem esse tipo de benefício é uma conquista importante, porque a validação desse cadastro é através de um instrumento que não é só a declaração do médico, mas sim a avaliação também de assistentes sociais e de outros profissionais de diversas áreas, que avaliam a funcionalidade e não só uma lesão ou um diagnóstico que essa pessoa com deficiência tem. Então, isso é um avanço, porque a gente começa a entender que a deficiência está, então, colocada na minha relação com o espaço onde eu ocupo. Se esse espaço é acessível, por exemplo, se nós tivéssemos um mundo onde todas as calçadas tivessem rampa, por exemplo, as pessoas com deficiência e que usam cadeira de rodas ou que tenham mobilidade reduzida não teriam problema de acessibilidade. Então, esse cadastro vem ao encontro desta demanda, de entender a deficiência nessa complexidade e convidar várias áreas a participar desse diagnóstico, inclusive a pessoa com deficiência, porque esse instrumento também valida o que a pessoa diz que consegue ou não fazer. E aí a gente abre um outro espaço para um documento único também. E o quantitativo desse documento único, o grande número de pessoas que podem futuramente se cadastrar, também vai ser um benefício, porque aí a gente vai ter dados sobre a população com deficiência no nosso país. Hoje, a fonte que a gente tem é do Censo, de 2010, mas que ele tem algumas lacunas, porque ele foi muito autodeclaratório. Então, as pessoas que usavam óculos, por exemplo, se diziam como pessoa com deficiência e a gente não teve como contestar. Então, esses números são sempre muito importantes. Enquanto tu falavas, eu até fiquei pensando que mesmo com a criação desse cadastro, enfim, é preciso que tenha essa análise bem cuidadosa para que as pessoas, de fato, que vivenciam todas essas barreiras, elas ocupem esses espaços que são de direito. Sim, com certeza. Eu sou assistente social no SER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, que é um serviço do SUS que atende as pessoas com deficiência e que hoje está vinculado com a universidade. E nós atendemos aquelas pessoas que adquirem uma deficiência, seja por um acidente de trabalho, algum tipo de doença neurológica, enfim. E a gente percebe o quanto as pessoas, às vezes, ainda negam esse lugar, negam esse direito também. Não, vou deixar para quem precisa mais. Não, eu não preciso disso. Porque a cidadania no nosso país ainda é muito recente. Então, a gente precisa também diferenciar o que é direito e o que é privilégio. Para que hoje nós tenhamos todo esse know-how da legislação a favor dos direitos das pessoas com deficiência, muitas pessoas se engajaram na luta. Saíram, se descortinaram, se deixaram de ser escondidas, como por século as pessoas com deficiência foram. E foram para as ruas, foram para as mesas de negociação para avançar. Então, sim, a gente precisa construir espaço que essas pessoas possam se colocar entendendo que isso é um direito, que não é um favor, não é um privilégio e que, sim, elas devem fazer uso desse direito. Inclusive, ter essas informações sobre a população pode acabar contribuindo com a criação dessas políticas públicas, que são tão importantes. Sim, com certeza. Esse cadastro também nos ajuda, porque hoje alguns benefícios ainda são vinculados, por exemplo, ao critério de renda acrescentado ao critério de ter uma deficiência. Então, isso também, às vezes, é uma barreira. Então, a gente, com esse cadastro, vai conseguir ter um número fidedigno de quantas pessoas com deficiência nós temos no nosso país e, a partir disso, dar visibilidade para essa população e entender que essas pessoas precisam estar em todos os espaços, no mercado de trabalho, na escola, nos espaços de convivência, circular de uma maneira efetiva. E, na prática, é simples para fazer esse cadastro? Como que funciona? Na prática, a gente pode acessar esse certificado através do Meu INSS. Você vai abrir no seu celular e lá em cima tem uma lupinha, assim, que é para você procurar o que você quer. Se você digitar ali certificado, já vai aparecer uma opção, né, certificado de pessoa com deficiência. É só você clicar em cima que ele vai automaticamente buscar os seus dados no INSS e vai gerar esse certificado digital. O lado ainda, né, para a gente ter noção de como é pensado o mundo, né, o aplicativo ainda não é acessível para todos os tipos de deficiência, por exemplo, né, tem uma limitação. A pandemia nos trouxe a realidade de pessoas que, muitas vezes, não têm um celular para acessar, né, não têm internet disponível de Wi-Fi, enfim. Mas para quem tem, pode ser feito dessa forma. E aí, quem não tem acesso a esses meios, né, de celular, internet, Wi-Fi, pode procurar algum serviço da assistência social, pedir algum suporte, alguma ajuda, que com certeza alguma assistência social também consegue ajudar nesse sentido. E depois, né, de fazer esse certificado, tem a necessidade de passar por alguma reavaliação? Como que funciona? O certificado, ele ainda está, digamos assim, numa leva de prova, né, Então, por enquanto, ainda não tem essa prerrogativa de reavaliação. O que acontece? Os benefícios que hoje esses grupos prioritários para esse cadastro recebem, já tem previsão e lei de reavaliação. Então, por exemplo, o BPC de 10 em 10 anos, você tem que fazer uma reavaliação. O certificado está condicionado a esse benefício, né, Então, a princípio, ele caminha junto com o benefício. Talvez nós tenhamos aí uma dificuldade de dialogar com os outros serviços da rede, né, de assistência, saúde e vários outros locais, para que esse certificado efetivamente tenha validade, né, porque é um processo. Como é algo muito novo ainda, a gente precisa atualizar a nossa legislação, o nosso processo de trabalho, para que isso realmente tenha impacto, né, na vida das pessoas. Com certeza. E Priscila, muito obrigada, viu, por ter separado uns minutinhos para conversar com a gente e também por todas as informações. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada, o prazer é meu, né, acredito que a informação tem sempre que circular e vamos torcer para que esse cadastro seja efetivamente um avanço para a nossa população de pessoas com deficiência. Obrigada pelo espaço e fico à disposição. Da mesma forma, foi um prazer e boa semana. E essa foi a Priscila Cardoso, assistente social, conversando com a gente sobre o Cadastro Nacional de Pessoas com Deficiência, que tem o objetivo de reduzir a burocracia, além de ser usado nos concursos públicos.